Porque há quase que uma força-tarefa aqui no Congresso, dominada por alguns do agro, os irresponsáveis, os inconsequentes, os criminosos, os do trabalho escravo, que tentam tirar, inclusive, a visa, que pode lançar no mercado, comercializar, sem nenhuma avaliação do impacto ao meio ambiente, sem nenhuma avaliação do impacto à saúde humana. Mas tinha comunidades quilombolas, por exemplo, em Minas Gerais, que tiveram que sair do seu território, a maioria estão morrendo. Lá em Pompéu, do nome, endereço e CPF, Pompéu, comunidade quilombola, morrendo com câncer. Hoje, a ação do presidente Lula é um exemplo para o mundo inteiro. Não resolvia a gente avançar com a produção agroecológica, até porque em alguns lugares a gente nem conseguia avançar, porque a deriva que vai de avião, no canavial, vai e impede o pessoal de produzir. Mata os peixes, mata o gás, embora tenha países que estão mais avançados. Por que estão mais avançados? Porque muitos agrotóxicos de alta toxicidade são proibidos lá. E aqui ainda tem comercialização. Por isso que a importância do PRONARA, um grande passo, porque vão ter a reavaliação. Qual é o diferencial? Qual a participação da sociedade?